Está vendo esta roupa cá que era branca meu patrão Acontece que eu vim de longe em cima de um caminhão E a poeira é de morte naquelas estradas do norte Tem dó de mim, meu patrão, e vê se ajuda o teu irmão Eu quero trabalhar o dia inteiro, mas nem que seja numa construção Eu já não posso mais voltar pra trás, não quero não Eu já não posso mais voltar pra trás, não quero não Chega de viver torrado pelo sol malvado que só quer matar Chega de saber que a fome é o direito de um homem que não quer roubar Doutor, o que me traz aqui não é me divertir, nem ver carnaval Mas apesar do que sofri no norte, sou caboclo forte, quero trabalhar Eu quero trabalhar o dia inteiro, mas nem que seja numa construção Eu já não posso mais voltar pra trás, não quero não Eu já não posso mais voltar pra trás, não quero não Chega de viver torrado pelo sol malvado que só quer matar Chega de saber que a fome é o direito de um homem que não quer roubar Doutor, o que me traz aqui não é me divertir, nem ver carnaval Mas apesar do que sofri no norte, sou caboclo forte, quero trabalhar Mas apesar do que sofri no norte, sou caboclo forte, quero trabalhar Mas apesar do que sofri no norte Sou caboclo forte e quero trabalhar Mas apesar do que sofri no norte